Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área hoje. Galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um vídeo para vocês. Um vídeo pesadão, beleza? Já sabe, né, mano? Eu tenho que falar todas as vezes aqui a mesma coisa, mas eu vou falar porque tem que falar. Tem que falar porque tem gente que não lembra, beleza? Tem gente que não lembra. Então eu vou falar. Deixa o like, joinha, joinha, ó. Clique no joinha, assim, ó. Clique no joinha para dar uma fortalecida, beleza? Ted Snow já está aí, mano. O canal Ted Snow vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam, beleza? E não esqueça, mano, de se inscrever aqui também, aqui no canal, porque a gente está quase nos 2 milhões de inscritos. Então faça isso aí, mano, para ajudar a gente a chegar aos 2 milhões o quanto antes, beleza? Se inscreva aqui no canal para dar uma fortalecida monstra. Pode crer? E é isso aí, rapaziada. O negócio hoje vai ser o seguinte. Vocês já viram na thumbnail e no título, né? Já viram? Então não preciso falar de novo. Não preciso falar de novo. Mas eu vou falar porque vocês têm que saber. Talvez a pessoa já entrou aqui sem querer, vídeo recomendado, não sei. Então eu vou falar. A gente vai fazer o seguinte, Ted Snow. Eu acho que é veículo spawn, mano. Veículo spawn. Aqui, veículo spawn. Aqui, veículo... O que, rapaz? Tanker. É tanker. Achei, mano. Tanker, tanker. Eu podia investir ali, né? Porque... Tá ligado? Segurança em primeiro lugar, né? Oxe, mas esse negócio aí é de segurança? É, pô. É. Beleza. Ó, o negócio é o seguinte, Ted Snow. Chega mais aqui, mano. Ó, vamos fazer aqui no finalzinho. Vamos fazer aqui no finalzinho, que aqui no finalzinho é melhor, mano. O negócio é o seguinte, galera. A gente vai spawnar. Eu vou spawnar vários, mano. Vou spawnar vários desse, mano. Ó. Calma aí que eu tenho que... Não explode, não explode, não explode. Eita, mano. Que isso, velho? Esse F2 aqui tá muito, 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 muito bruto, mano. Muito bruto. Ó, vou spawnar vários aqui, rapaziada. Aqui o negócio vai ser o seguinte, mano. A gente vai jogar gasolina. Não explode, hein? Não explode. Não explode o que eu tô fazendo com carinho aqui, mano. Tô fazendo com carinho aqui. Calma aí, calma aí. Não explode não, parceiro. O negócio tá feio aqui, mano. Ó, olha isso aqui. Olha isso aí, ó. Eita, mano. Eu tô com medo de explodir, velho. Vocês não fazem ideia, mano. Do medo que eu tô de explodir isso aqui. Mas beleza. A gente vai fazer aqui mesmo assim. Se explodir, a gente monta outro, beleza? Esse é o interessante, mano. Esse é o interessante do mod. Beleza? A gente vai tentar explodir isso aqui tudo, rapaziada. Explodir tudo. Tudo, 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 tudo mesmo. Com apenas um rastro de gasolina, beleza? A gente vai explodir isso aqui. Tentando. Eu não sei se dá certo, mano. Você acha que vai dar certo, Ted Snow? Ah, eu acho que vai, né? Tipo, jogar gasolina, jogar gasolina. Jogou, jogou, jogou. E... Eita, mano. Eita, mano. Eita, meu Deus. Matou o Jerry. Matou. Eu já sei. Vamos fazer com carinho, mano. Vamos fazer com carinho. Porque jogando de cima, igual eu tava jogando, o negócio tava feio, mano. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Vamos ver se assim vai dar certo. Beleza? Ó, tô jogando de baixinho, hein. Ó, baixinho. Tá baixinho. Foi. Pneu? Pneu? Pneu tá acelerando. Será que sai fogo? Sai fogo, sai fogo. Ah, é pra testar isso. Sai fogo. Já testei já, mano. Sai fogo. Mano, eu tô fazendo aqui, mano. Com carinho, hein. Tô fazendo com carinho. Pra poder não explodir de novo. Tô fazendo com carinho aqui, mano. O negócio explodiu tudo. Explodiu tudo. E a gente vai fazer o seguinte. Vou explicar logo pra vocês. Vamos pegar o galão de gasolina, né. Certo? Vamos jogar em cima. Bah, 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 bah. Vamos fazer um rastro e vamos dar um tiro pra ver se o fogo pegando na gasolina consegue explodir isso aqui. Se você acha que consegue explodir isso aqui, você já sabe, né. Comentem aqui embaixo, beleza? Que eu quero saber antes de todo mundo, mano. Antes de todo mundo. Não assista o vídeo até o final pra depois comentar. Não trapacei, mano. Não trapacei, beleza? E aí, minha roupa, o que você achou? Sua roupa aí tá de segurança mesmo, mano. Ted Snow. Oi. O que você acha que vai acontecer? Vai crachar meu PC, vai explodir meu PC. Não, o que você acha que vai acontecer? Vai explodir ou não vai explodir? Vai explodir tudo. Vai explodir tudo? Não. E se não explodir? O que a gente faz? Se não explodir... Nós usamos nossos poderes mágicos que o... Que nós aprendemos, sabe? Lá em Rockward. Rockward, a escola do Harry Potter. Rockward? É, a escola do Harry Potter. É Rockward, não é? Sei lá. Howard. Não? Deve ser algum conhecimento. Ó, mano, eu tô... Beleza, eu acho que já tem bastante, galera. Já tem bastante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Eita, mano. Eu entrei no F2 e o negócio ferveu ali. Eu vou pegar aqui, mano. Vou pegar aqui as armas. As armas. E vou pegar a gasolina. Só que eu não sei se vai dar certo. Não sei se vai dar certo, ó. Tô aqui com a gasolina. Eita, mano. Deixa eu subir aqui nesse aqui. Aqui, ó. Filé. Esse aqui tá bem... Olha, ó. Não jogue... Perigo... Produtos inflamáveis. É, rapaz. Só que a gente tá fazendo ao contrário, né, mano? A gente tá fazendo ao contrário. Não anda no F2 nos carros, não, Teres, não. Que tu some. Aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, mano, ó. Eu não sei, mano, se vai dar certo. O que que você tá apagando? Não tá apagando, não. Olha aí, ó. Ó, não sei se vai dar certo. Beleza, eu tô aqui, mano. Deixa eu jogar mais uma gotinha aqui, ó. Vamos jogar mais uma gotinha. O que que você acha que vai acontecer aqui, ó, Spider-Man? O que que você acha que vai acontecer aqui? Sai daí, sai daí. Sai do rastro, sai do rastro, sai do rastro. Acho que vai dar bom, hein. Você acha que vai dar bom, mano? Acho que vai dar bom, hein. Eu não sei, mano. Eu não faço a mínima ideia. Vem aqui pra trás de mim, todo mundo. Vem aqui pra trás de mim, todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Quer que eu fique lá de cobaia lá com a minha roupa? Não, não, não. Precisa não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, mano. Vem atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Mano do céu. É agora. Agora é a hora de descobrir, mano. Fica mais atrás. Bem mais atrás aqui, do lado da esquerda. Do lado da esquerda. E mais, bem mais. Fica aqui, assim, nessa faixa branca aqui, ó. Ah, que isso, mano? Poxa, por que que eu dei um tiro e coisei, mano? Acho que foi aquele bagulho lá, mano. Não, não. Não é possível, mano. Beleza. Ó, vai lá, hein. Aí, ó. Aí, ó. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Bicho, tchau. Tá pegando fogo. E vai o... Nossa senhora!!! Meu Deus do céu mano, eu jurava que ia crachar, porque meu FPS foi pra 30 Eu jurava que ia crachar, mas não crachou, não crachou, pelo menos isso Vamos tentar fazer com mais, que eu acho que foi pouco aquilo ali mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mano, agora tem mais, agora eu spawnei mais, vamos ver se vai explodir mano, estão aí, expectando aí Dê o tiro já mano, dê o tiro já, dê o tiro já Tá, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás mano Vai pra trás que o bagulho vai ficar doido agora Vai virar O que que você acha? Caraca, o cara tá com good mod mano É agora hein Agora é a hora mano, vamos ver aqui na snipe mano Vai pegar, vai pegar fogo, vai pegar fogo, pegou Pegou, pegou Agora Ó, pegou fogo lá atrás, ó lá 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 atrás Ih rapaz Explode, 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 explode Será que vai crachar? Nossa velho Faltou uma ali ainda, ó Olha ali, como que aquela ali ficou, como? Crachei Crachou seu jogo? O meu não crachou, o meu ficou de boa aqui mano Aquela ali ficou coisa, olha lá E ela não tá explodindo aquela ali ó Tá vendo? Na moral, posso fazer ela explodir? Eu tô dando bazucada nela mano Posso fazer ela explodir? Faz aí mano, faz aí, faz aí Oh, oh, oh Tem duas, tem três que não explodiu Que loucura né velho DJ Vem cá, vem cá Vem aqui do meu ladinho Não, 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 não vou não Esse cara é doido, não vou perto dele não Galera, é o seguinte mano O negócio aqui explode mesmo, velho O negócio é, é, é brabo Então já sabe né Deixa aquele like Se inscreva aqui Se inscreva aqui no canal Comentem ideias aqui mano Desafios Eita mano, que isso velho Eita Pega Comentem ideias mano Comentem desafios aqui pra gente fazer beleza Que eu vou tá olhando todos os comentários pra gente fazer Beleza? O negócio é o seguinte O canal do GR e do Ted Snow vai tá na descrição Passem lá e se inscrevam também pra dar aquela fortalecida Conto com todos vocês mano Tamo junto É nóis e até a próxima